Música Porque é o melhor motivo de se locomover aqui dentro. Uso, uso bastante, até para a saúde também é bom, porque eu tenho problema de rematismo e isso aí ajuda muito, pedalar ajuda muito. E eu não uso a bicicleta normal, é um triciclo, é maravilhosa. É uma cidade plana, dá para a gente sair para o transporte, até para fazer outras coisas que a gente gosta. Eu não uso muito, até porque quando eu morava aqui eu usava, agora eu me afastei um pouco. É o melhor meio de transporte que tem aqui, mais rápido, econômico, é para ele a cidade. Agora como eu estou fora da cidade, aí eu não estou usando mais. Sim, para ir em vários lugares, aqui pelo centro mesmo, eu uso bastante a bicicleta para vir para cá, mas é mais para lazer mesmo, mas eu uso bastante. É um meio do pessoal, principalmente o pessoal do interior, se deslocar para o seu ponto de trabalho, porque às vezes não tem um serviço fixo. Então, que nem eu vi agora uma moça vir de bicicleta com uma malinha de manicure, quer dizer que ela vem trabalhar, se locomovendo com uma bicicleta, né? Eu acho importante, para mim é importante isso aí. Eu não sei andar de bicicleta, mas vejo gente fazendo isso aí, é muito importante. É isso que eu tenho a dizer a você. Porque a cidade é pequena e me leva em qualquer lugar que eu quero ir, né? Mas é muito perigoso, porque a nossa Aces Brasil é muito estreita, os carros passam muito perto, botam muito o carro na entrada, afunilam, ficar ruim para quem está andando de bicicleta. Olha aqui, aqui mesmo já ficou um garrafão, para quem vem de bicicleta naquele lado lá, já está apertado, toda hora risco de acidente. Aces Brasil muito perigosa, dá acidente, faz um dia, já no outro já está dando acidente. Muito terrível. Tem que ser aumentado, não tem como aumentar, se o Brasil está usado. Então, quer dizer, fica um túnel, um afunilamento. Para quem está andando de bicicleta, está arriscando toda hora a ser atropelado.